E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus lotos na cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu acho que eu vou conseguir, mano, vender a minha caminhonete Isso mesmo galera, essa caminhonete aqui mesmo, mano, a minha Amarok Eu falei pra vocês esses dias atrás que eu tava tentando vender ela porque eu queria trocar a caminhonete por um outro carro, um outro carro de passeio porque essa navizeira aqui, o Audi R8, é um carro que é um carro de curtir porém, pra andar no dia a dia, mano, é um carro complicado por ser um carro muito pesado, um carro com motor muito potente o Audi R8 acaba não sendo um bom carro pro dia a dia e por isso eu pretendo aqui trocar a Amarok E mano, eu marquei de uma pessoa vir aqui em casa pra ver a caminhonete o cara falou que tá muito interessado, que tem muita vontade de ter esse modelo da Amarok, que é o modelo 2.0 automático diesel e eu tô esperando ele chegar aqui agora pra gente ver como que vai ser essa venda se a gente vai conseguir vender a Amarok hoje porque igual eu falei, eu tô muito ansioso pra isso eu quero muito trocar ela por um outro carro então pra isso a gente precisa vender ela antes mano, é uma caminhonete que não tem muito o que falar ela é muito top tipo, a interna dela é muito bonita, o volante, né? eu acho muito bonito esse volante, lembra muito o volante do Jetta, né? bastante gente já comentou isso aqui também e dá até uma dor no coração, viu? porque é uma caminhonete muito gostosa, é uma caminhonete muito boa, né? tipo, deu problema no começo, mas tudo foi resolvido então acaba dando uma dorzinha aí no coração, sabe? pra vender ela mas eu acredito que algumas coisas se vão pra que outras melhor possam vir então vamos fazer o seguinte vamos esperar aqui o rapaz que veio ver a Amarok e vamos ver como que vai ser isso aí vou colocar umas câmeras aqui pra gravar e vamos esperar ele chegar aqui em casa na hora que ele chegar, ele já tá pra chegar eu volto aqui com vocês vamos ver se a gente vai conseguir vender a Amarok sim ou não bora lá opa beleza? beleza? tranquilo? pode entrar? pode entrar, pode entrar mostrar a caminhonete aqui pra você tranquilo? tranquilo viu? aí, ó tá aí a caminhonete, véi ó vai lá pra você não tem não tem o que fazer, véi não tem o que fazer nela ela tá meio suja porque pegou uma poeira, sabe? aí se eu comprar, você lava ela? eu mando lavar pra você mando fazer uma limpeza aí interna externa, bem top, sabe? e ó pra você ver ela tá zero, véi ó quer ver? eu vou abrir aqui pra você ver, ó deixa eu pegar a chave aqui é, tomou uma poeira caminhonete é normal, viu? caminhonete toma poeira mesmo porque até porque a minha nem no sítio eu ando geralmente o pessoal anda no sítio, sabe? certo ó ó você pode ver que não tem nem marca de uso aí né? não, sim, sim mas aqui, cara poderia ser cromado aqui essa parte de baixo aqui, ó o que? aqui poderia ser cromado, cara porque aí sei lá, ornava mais que o caminhonete o que você acha? é, eu gosto preto, viu? tanto que eu pintei até o para-shock do outro carro aqui de preto, ó entendeu? tipo, e ó pra você ver prestar atenção bem aqui, ó não tem o risco, sabe? não tem o risco, ó pneu zero ó o pneu zerado, ó esse do outro lado cara, mas essa marca é ruim qual? aquela marca aqui é ruim e ó tem que ser pirelli Michelin? é, tem que ser pirelli não, Michelin é uma boa olha ali, o pneu tá na metade não, louco o pneu tá zero, pô olha ali o pneu entendeu? motor 2.0 diesel cara, ela é bem econômica, viu? ela é bem econômica cara, esse pneu aí não tá novo não tá meia vida, cara será? é, eu acho que teria que ser pneu pirelli os quatro bem bonitinho completo não meia vida e aqui deve ser cromado então, ó tem que ver e que nem tipo assim, ó ó, olha aqui ó, por dentro aqui, ó pode ver que tá zero, ó ó, por dentro, ó cheirando de novo aí tá sujo também é, tá um pouco sujo aham é aquela coisa não, né? não as vezes tem alguma coisa aí dentro, né? mas isso aí nós tira né? se você quiser nós tira o problema é que não lavei pra ti pra ver não, velho você ligou aí você queria vir ver o cabelete e deixei aí você vir ver entendeu? não, mas se você ficar enfiando a mão aí você vai sujar mesmo né? você ficar enfiando a mão você tá vendo que tá com poeira você vai ficar enfiando a mão aí você vai sujar, né? quando você anunciou não quer? passa assim na boca pra sentir o sabor vê se você tem não, você tá me tirando ué você tá vendo que tá sujo vai ficar enfiando quando você anunciou o negócio tava limpinha não, na foto tá limpa mas eu usei, né? eu vou comprar o quê? eu vou comprar o que tá na foto limpa ou vou chegar aqui eu vou comprar suja você lavou a caminhonete publicou lá aí eu vou bem aqui pra comprar a caminhonete mas tá tudo sujo aí, aí, de novo tá tudo suja véi, é 30 real pra lavar é, mas então você lava, então se você vai comprar uma maroca você vai ter 30 para arrumar acredito, para lavar, né? não é questão de ter 30 para arrumar é questão que você pra lavar no anúncio você colocou lá tava limpinho até pretinho é o seguinte quando você colocou no anúncio tinha até pretinho na roda no meu pensamento veio é, quatro pneu Pirelli novinho porque com o pretinho pareceu que o pneu tá novo agora, pelo amor de Deus não, o pneu tá zero, véi tá zero tá zero olha a situação disso tá suja mas você quer chegar em que ponto? tá ligado? porque a caminhonete tá nova, mano só tá suja, entendeu? só tá suja coluna aqui pra mim então e troca os quatro pneus coloca a Pirelli aí porque assim não dá não, cara tá muito zoado a caminhonete é tudo suja se você quiser eu posso mandar fazer isso só que daí eu vou ter que mudar o preço cada vez que eu passo a mão aqui suja olha isso aí eu vou ter que mudar o preço, entendeu? se você quiser eu faço isso aí se você quiser eu coloco até um adesivo das meninas super poderosas pode entrar, pode ver, pode ver pô, a terra interna tá suja olha isso ah, meu Deus do céu ah, não, esse volante aqui o que que tem? não tá o volante é o mais bonito da parte de dentro? cara, tá muito estranho não tá combinando não tá combinando? não tá você queria que ele fosse de que jeito? pega só 240, só, não não, mas daí você tá de brincadeira comigo você tá comprando a caminhonete agora você quer correr você compra outro carro entendeu? comprar BMW compra um Audi vou comprar um carro que eu vejo no anúncio até a foto interna do carro tava sensacional coisa tudo limpinho os tapetes tudo limpinho olha isso daqui, ó olha isso daqui olha isso daqui olha sacanagem, ó tudo sujo mas você veio pra ficar reclamando de sujeira ou do que? no anúncio não tava assim olha isso daqui ó sai poeira, ó na sua frente aqui, ó ó é tampouco tem umas poeirinhas aí mesmo, né? mas é isso, né, velho? é isso, né? tipo assim é outra vida é outra vida o anúncio tava outra vida tava limpinha na luna pretinho passado aqui, ó bem bonitinho até quando eu olhei falei o pneu tá novo tá zero porque tá pretinho bem bonitinho assim, ó deve ser a marca Pirelli velho, você não quer comprar não precisa ficar colocando efeito, mano olha isso daqui se você não quer comprar não fica aí reclamando entendeu? você veio aqui pra ver a caminhonete tá reclamando com a caminhonete? tá sujo de poeira? logo com a caminhonete que é onde os outros mais usam no lugar que tem poeira ah, não, não tô ouvindo isso aí não, hein? a pintura dela tá bem legal é tô vendo que não tem risco aqui mas mas, cara, vamos fazer o seguinte, cara isso aí não sei, cara não sei cromes aqui? eu posso pensar no seu caso, viu? mas primeiro de tudo você tem que mostrar que você quer comprar com a caminhonete que até agora você só tá botando defeito parece que você veio mais pra botar defeito do que pra comprar, né? como que abre isso aqui? só abrir isso aí é pra homem tem que puxar forte, entendeu? aí, ó é aqui até que tá um é aqui tá um pouco sujo só mas tá tipo aí tu que decide, entendeu? a proposta é essa aí 120 mil 120 mil? não, o quê? é, o preço que tá no anúncio o preço que tá no anúncio você veio aqui sabendo, entendeu? 120 mil 120 mil só que no anúncio ela tava limpinha eu achei que o pneu tá, mas pra limpar é 30 real você quer não, não quer mandar o dinheiro aí 120 mil manda lavar essa caminhonete agora eu pago 110 mil e eu pinto isso aqui de rosa ou de cromado do jeito que você quiser faz o seguinte eu pago 110 mil você pega 10 mil real do seu dinheiro do meu dinheiro que eu vou pegar de vez de pagar 120 eu vou pagar só 110 porque eu tenho que trocar todos esses negócios aí colocar pneu Pirelli pneu tá meia vida isso aqui foi dançado de chão é, eu tô andando isso aqui não vai durar nem um mês eu tô andando eu tô andando eu não tô tendo problema nenhum pra andar não dá uma lavada pelo amor de Deus dá uma lavada na interna dela tá pelo amor de Deus cara que que é isso você viu batir um negócio aqui na sua frente então faz o seguinte vai lá na sua casa e mandando dinheiro eu faço aí entendeu? 120 mil não tem choro entendeu? quer saber de uma coisa? hum é isso não tem o que fazer não tem o que fazer entendeu? o caminete tá zera mano eu não vou comprar entendeu? e eu vim aqui só pra pra falar isso mesmo pra você entendeu? é acompanhei seus vídeos lá e cara não ah pronto você veio aqui pra não falar água mano eu não curto muito e eu falei assim agora essa é a oportunidade não tá então não oportunidade de você pegar e parar de mexer o saco mano pelo amor de Deus ó dá licença aí deixa eu tentar vender a caminhonete pra quem quer comprar vai não cara ué pelo amor de Deus você vem aqui pra mim precisava estar botando defesa na caminhonete agora eu vim falar dos meus vídeos deixou em paz mano aí o caminhonete é zero é uma bosta mesmo então tá você tá falando que é então demorou então é isso falou meu Deus rapaziada do céu que merda que merda que que é isso tio você é louco mano aí o cara vem aqui em casa mano vê a caminhonete pra isso pra pegar e ficar falando um monte de água pra pegar e botar defeito no canal e falar que viu meus vídeos tá e daí que viu meus vídeos mano aprende a ter respeito com os outros caramba mano vai entender velho a caminhonete tá aí tá ligado tá sujo tá tá sujo tá ligado mas né ela é zero a caminhonete é nova tá ligado tipo mano se bobear tá mais nova que o próprio áudio aqui então um hater 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 é complicado galera hater é complicado mano eu achando aqui que eu ia conseguir vender a caminhonete consegui foi nada mano consegui foi arrumar dor de cabeça consegui arrumar dor de cabeça aqui então infelizmente não vai ser hoje que a gente vai conseguir vender ela deixa aí nos comentários o que que vocês fariam aí no meu lugar numa situação dessa uma situação bem complicada né então deixa aí nos comentários vou estar lendo todos os comentários de vocês se inscreve aqui no canal que ajuda a gente demais e bom fazer o seguinte né vamos encerrando esse vídeo já que deu tudo errado já que tipo a tentativa de vender a caminhonete fracassou além de tudo o cara ainda meteu o dedo em tudo aqui mano se bobear arrisca até a pintura galera sabe que merda hein mano que merda velho bom vou encerrando por aqui muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo hein se Deus quiser a gente vende essa maroc vamos indo nessa muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo é nóis valeu e fui